Estou muito feliz, a gente se sente recompensado por tudo que a gente fez, como já havia falado anteriormente, mais do que ninguém, eu fui prata da casa, comecei aqui no Juvenil, mais de 200 jogos, eu não sabia que eram tantos jogos assim, então acho que só valorizo o que a gente fez aqui. Hoje eu sou Curitiba, eu torço pelo Curitiba, então receber uma homenagem do clube que te revelou e que você sente tanto prazer em ter jogado, realmente é uma satisfação muito grande. Bom, são vários motivos para a gente trazer o Márcio aqui hoje, atleta formado aqui no Curitiba, na base, campeão 89, dois acessos, mas acima de tudo mais de 200 partidas e um dos 20 atletas que mais vestiu a nossa camisa, então isso certamente coloca ele no rol dos ídolos do Curitiba, por isso que ele está aqui hoje e a diretoria está muito satisfeita com isso.